Salve galera, estou aqui eu, Egipcio do Tijuana, apoiando esse festival, o Bandas Independentes, que está sendo produzido pelo amigo da banda e da galera toda, que é o Jeff, e as bandas que a gente está vendo por aí que estão vindo, estão indo, estão se inscrevendo, no festival são bem legais, vai ser o Carioca Club, que é um lugar bem bacana, onde rolam vários shows de rock hoje, inclusive também o Tijuana, já estou com algumas vezes lá, a gente está, o Tijuana, eu, a gente está padrinhando esse festival juntamente com o Jeff e com outras bandas que vão estar lá no dia, então se liga aí, acesse o Facebook Bandas Independentes, valeu! Eu saio na balada, cheio de abracado, fico de quebrada, paro no teu lado, enche o papo, a boca, a boca e a gente sabe, você fica louca, você fica louca, você fica louca, Todo baralho tem o reino e também tem sua rainha, eu sou valete, eu sei, mas todo baralho tem o reino e também tem sua rainha, também quero ter a minha, mesmo toda errada, mesmo sendo diferente, quando a luz apaga ela é a minha, Silvia sente, Mas com o olho aberto, o outro fechado, olha pra frente, o outro pro lado, e quando me olham ficam juntinhos, o olho no gato, tudo no passarinho, seu cabeleireiro é um advogado, o cabelo tá preso, ou tá solto e armado, mas ele é linda, só falta os dedinhos, mas com os que sobem eu tenho muito carinho, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, A vida não é fácil, mas difícil é essa menina, eu fico só na dela e ela me azucrina, Melhor morrer de azia, do que barriga vazia, mas nada é do jeito como a gente queria, Como dois lados que são diferentes, mas que pertencem a mesma moeda, Cheque o ingrate, o que ter, gata borralheira, sim, tem ela, Pergunto pra ela se tá tudo bem, ela diz que sim, mas eu sei que tem, Se eu quero um pro lado, ela corre pro outro, não faço por mal, ela faz por desgosto, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, De Juan e Raimundo, se quebrando na alta, não tira de tempo, se não leva a foto, Se liga moleque, só acaba da peste, corre na veia, o sangue do nordeste, é doido, Nós somos do tempo de Calóia, Astralight e Shape Power Peralta, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer, Ninguém consegue tentar ler, eu sou o escravo sem querer, Ninguém consegue entender, eu sou o escravo sem querer, o que ela mais sabe fazer,